Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil pro teu computador com você sentado no teu sofá. Por exemplo, eu tentei com a minha ex-esposa ter filho durante 5 anos, maluco. Não, mas não vinha nem por um caralho. Fiz a porra do exame de porra lá, do negócio pra ver se eu era galahala, se não era, que porra que era. Spermograma. É, coisa mais... Cara, que coisa desconfortável tu fazer uma porra dessa. Já fez? Eu já ouvi falar, ficar numa sala, né? Na sala, porra. Você tem que bater uma na frente de alguém? O meu foi um banheirinho que o pessoal me jogou lá no Rio. Tem as revistas. Não, primeiro que assim, tinha umas 20 pessoas, era um laboratório que fazia todo tipo de exame. Então tinha umas 20 pessoas na parada, na sala de espera. Aí a mulher grita de longe pra caralho. Já imaginei a cena. Não, a mulher me deu assim, senhor Marcelo Franco, eu. Eu, ela. Espermograma, né? Aí eu, puta que pariu. Aí eu, é. Tipo, um monte de mulher e o cara... Aí é hoje que vão dizer que eu sou broxa. Aí ela falou assim, a enfermeira não sei... São duas coisas pioras que eu já fiz, sim. É isso e o ultrassom do saco. Aí a mina vem, a enfermeira vem, me pegou, levou pro banheirinho, igual esse banheiro de vocês aqui. Cara, te juro, juro pelos meus filhos. Ela pegou uma plaquinha, que tinha, tipo, uma plaquinha, é uma plaquinha assim, madeira, que tava presa num preguinho na porta do banheiro. Virou em coleta, não perturbar. Cara, no corredor. Aí virou essa porra, aí eu tô lá, né, meu irmão, tentando meter um 5 contra 1 lá nervoso. Do lado de fora, a enfermeira, chega a outra enfermeira, começaram a conversar sobre a novela do dia anterior. E eu, puta que pariu, meu irmão, tentando meter uma bronha ali, não conseguia, mas nem pôr um caralho. Foi de... É mais difícil que cagar fora de casa essa porra. Cara, eu consegui no meio barro, meio tijoso, sabe o que é? Sim, naquele jeito meio... É, meio garotão, tem que dar uma estrangulada na ponta do garoto pra ver se... Nesse estilo. Meu irmão, coisa completamente terrível. É, meio garotão, tem que dar uma olhada. Obrigado.